E aí, se você quiser, tudo bem com vocês? Eu sou a Dark, e eu passei aqui no começo do vídeo pra agradecer os 17 mil inscritos. Muito obrigada mesmo, e eu amo todos vocês. Link do Discord na descrição. Ah, e todos os tops estão no final do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Nunca se apague Luta até não aguentar Não podemos perder Porco ou não? Sem deixar, chama se apaga Expostos a morrer Porco ou não? Não ganhe a minha vida Porco ou não? Este é o meu jeito, deixa Pra que a vontade da forma Nunca se apague Porco ou não? Um salve para Isadora Costa Senhor Obito João Luiz Quietezo E Victor Obrigada a você que assistiu até aqui E até o próximo vídeo This was only gonna hurt If I warned you That the fire's gonna burn Would you walk in? Would you We'll do it